Música Estamos de volta com mais um rolê Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon Gold Chegamos na cidade do Brock Que eu não lembro qual o nome da cidade Mas o Brock é o prefeito dessa cidade Brincadeira, ele é só o líder do ginásio E nesse ginásio, cara, tem duas pessoas Os treinadores desse ginásio usam Pokémon de pedra Ou do tipo pedra tem defesa alta As batalhas podem demorar muito tempo Estar pronto para isso Pô, mano, tô tranquilo Qualquer Pokémon meu se babar no seu, vocês morrem O que você tá falando? Batalha demorada aí, hein? Aí, meu wipe no... Ó, até o wipe nosso, ó Pau Olha que diferença de level, né, porra 22 é level de diferença E tem nem como respirar o meu bumbum tan tan Porra, que batalha demorada, hein? Tá Agora contra o Brock Uau, não é normal o desafio de um treinador de idiota Sou Brock, o líder do ginásio de Pilter Sou perito em Pokémon de pedra Meus Pokémon são resistentes a muitos ataques físicos Será difícil causar algum dano neles Vamos começar, porra, mano Não vai ser Não vai O que você tá falando? Achou que ia me derrotar? Achou errado, otário Achou errado, otário Vai, wipe no Ah, soco de gelo Provavelmente todo mundo vai usar Em todos eles eu vou usar toco de gelo E nenhum deles vai durar Ah, na verdade nem todos eles eu vou usar soco de gelo Porque talvez eu suba de level com o wipe no E eu troque pro Pokémon 1 de trás E eu não sei qual é, mas eu vou trocar Pode ser um Faros, eu vou trocar Eu usei o golpe errado Ai, caceta Esses dias eu tava pensando Cara, eu tava pensando assim, muito seriamente Em rezerar a Chrono Trigger Só que o de Nintendo DS ao vivo E buscar fazer todos os finais E, tipo, completar todas as paradas Mas sim, vão ser umas lives assim de duas, três horas Tá legal, separar Sala toda a quarta Uma parada assim do tipo Só que eu não sei se minha internet aguenta, mano A internet tá uma merda Mas eu tô pensando em fazer isso Porque, o que acontece? Eu já zerei Só que, porra, ficou mó ruim Foi o primeiro Foi a primeira parada que eu zerei, sabe Eu tava no YouTube no canal E, tipo, eu tava editando no Movie Maker ainda Tava, tava zodaça as paradas assim, sabe Direto tava estourando o áudio Agora as coisas tão mais tranquilo Eu tô, tipo, sacando melhor de edição Tô fazendo as paradas mais bonitinhas Então, mesmo sendo uma live Talvez seja mais tranquilo Mas eu vou pensar Eu vou pensar E, nível 60 Meu primeiro Pokémon, nível 60 Visão futura Não, mano Não, mano Isso aí só vai destruir sua vida Não, não, não Parar, sim Não aprendeu Vou usar Cabotops Ah, vamos ver o Cluster Primeira vez em ação Contra o Pokémon que Ele não tem nada de forte contra Porém, eu vou usar esse Raio de Gelo Não foi super efetivo Giga Drain, viado Como é que ele usa isso? Eu sou de água Ah, mano Vou gelar ele de novo Caralho Maldito Lider Brock Droga Perdi Os poderosos ataques Dos seus Pokémon Superam a minha defesa rochosa Vou ser mais forte do que eu esperei Vai em frente Leve a Insignia Recebi 4200 Porra Ninguém foi peniteado Com a Ensina da Pedra Dos Nasus da cidade de Pilter Uhul Brock Ninguém Obrigado Gostei de batalhar com você Embora eu tenha chateado A Ensina da Pedra Fora se os Pokémons Ficarem mais poderosos Ok Tá, mano O que mais tem eu fazer? Pera Eu vou olhar o Com o Crobat Eu posso ir Em Pô Praticamente Todas as cidades Eu tenho que descer Agora, né Mano Onde é que é Onde é que é O Não Tem que Dar uma recarguinha Nos meus Pokémons Isso Não Isso aqui é longe O idiota Aqui é o Pokémon Center Pronto Vamos continuar descendo Foi daqui que eu vi Onde a vida é quase um filme de terror Pochão Poção total Max Potion Max Potion Né, mano Pô É sério Que aquela parte Que aparecia Pikachus Virou Super golpe Não, mano Não sou o Temer Virou isso? Por que a garota Não gosta De Pokémons Insetos Ah Tadinho Pô Porque É uma merda É, garoto Ah Outro garoto O garoto Meu Pokémon Inseto é forte Prepare-se para perder Ah, mano Não dá Nem para fingir Que eu estou interessado Em batalhar contra eles De verdade Ah Vou pegar As coisas daqui Elixir O que que tem aqui? Pá Pera aí Que o meu Windows Não é genuíno Ainda Você é ninguém? Trabalho com o Ajudante do Carvalho Não sei como estou aqui No laboratório O Carvalho Fica na cidade de Palette Ah Ele ia falar alguma coisa Achei que ele ia falar alguma coisa Mas não falou nada não Ok Vida que segue Opa O que que tem aqui? Uau Ah Tem esse cara Esse cara ensina Dream Eater Não quero Pô, mano Então ali Se você trocar ideia ali em cima Você vai poder lutar contra o Gary Só que Pô, mano É aquilo, né? Eu falei que ele está fazendo Um ginásio por episódio Então eu tenho que ir mais ao sul Ok Eu vou na cidade de Palette Ah Gente Calma aí, né? Ah Até que Até que eu tenho aguentada Olha o Rute Rute Acho muito estranho Pra esse Rute Rute aqui Você é quem? Ei Meu nome é Nora Lida do ginásio da cidade de Veridiana Porém Ele viaja bastante Perjudicando os treinadores Ah Talvez ele nem estava lá Sabe? Ash tem estado fora há muito tempo Ele não telefona Então não tenho ideia de onde ele está Nem do que ele faz agora Dizem que nenhuma palavra É a prova de que ele está bem Estou preocupada Ai Tadinha Porra Que filho merda, mano Assim não Que eu seja o melhor Né Eu estou Ah Ninguém Foi bom você ter andado todo esse caminho em canto O que achou dos treinadores aqui? Bem forte, né? Ah Ele está colecionando insígnios de canto Deve ser dureza Mas sua experiência de alunos verá Venha me ver Quando pegar Todas elas Terei um presente pra você Treine bastante, ninguém Como vai ir no seu Pokédex Vamos ver Preenchimento total da Pokédex Viu 193 Pokémons Pegou 28 Pokémons Avaliação do Professor Carvalho Você está ficando bom nisso Mas você ainda deve melhorar Calma aí, Matheus Ah Se eu ficar por aqui Espero que me visite novamente Bem Vamos seguindo pra cá Ah Ah é, mano O Ipe não pode ficar na frente não Mano Tá, vamos lá Vai Vai Shell Se eu quero dizer Eu vou usar agarrar 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 Surfar É, surfar É, surfar Deva tendo bem mais dano neles Do que agarrar Então Vou usar surfar Vamos batalhar É, querendo ou não É, com um ataque de água E vai ter adicional Por ele ser um Pokémon de água O que está acontecendo aqui Ah, que já é A cidade de Que? Ah, a cidade de Alvinado se mudou O viado Quem é você? Quem é você? Bem, é óbvio que você é um treinador Meu nome é Gary Eu já fui campeão Mas por pouco tempo Aquele intrometido do oeste Tomou meu lugar Bom, o que você quer? Quer me desafiar Ou é outra coisa? Eu odeio dizer isso Mas estou sem Para batalhar agora Dê uma olhada ao seu redor O Vulcão entrou em erupção E isso fez uma cidade Inteira desaparecer Nós podemos vencer E perder Com os Pokémon Se não ficamos atentos Podemos perder Em um segundo As coisas funcionam Desse modo Mas Eu ainda sou um treinador Se eu vir um oponente forte Fico com vontade De batalhar Se quiser batalhar Comigo Venha ao ginásio de Viridiana Lá eu aceitarei Seu desafio É Acho que é por aqui Que segue para simbara Deve ser Se eu não estava Cursando a minha coxa Eu odeio o Mario Eu acho ele fofinho Mas muito inútil Eu gosto de Pokémon Muitas mãos fortes Sabe Vamos seguindo Vamos seguindo Aham Opa Ele é o líder do ginásio Socorro Será que eu vou lutar Contra ele Se eu falar com ele Talvez Vamos olhar o mapa Eu estou aqui E não dá para ir para lá Ou será que dá para ir para lá Dá para ir para lá sim Então eu vou aproveitar E dar uma olhada para lá Quem é profissional de coleção de ensino de ginásio Nós devemos batalhar Estarmi Uau Vai Costa Saudade da época Que a CF1 É Island Era realmente Umas ilhas legais Aconteciam coisa Agora só tem aquele velho Lá Estarmi Mais uma Estarmi Né Se eu tivesse É Se eu não tivesse acelerado Tanto assim As coisas que eu estava fazendo O vídeo estaria terminando agora Só que tipo Porra Está meio que curto Eu quero esperar chegar Pelo menos 15 minutos Né Que é a média Que está sendo os vídeos Pelo menos Mas está um pouco mais de progresso Ah Caceta Morre Diabo Do inferno Pronto Ah Fala comigo Fim bem leve na água Claro né Eu sou idiota Raio de gelo Raio de gelo Raio de gelo Eita porra Me surpreendeu Porra Ela tem uma Ela tem um lapras Cara Todo mundo tem um lapras Eu queria ter um lapras Sai Porra Ué 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 Você não batalha não Ué Ele batalha sim Ele também tem o cluster Meu Deus Eu não sou tão especial Assim Agarrar Raio de gelo Raio de gelo Ah Mais um raio de gelo Mais um raio de gelo Outro raio de gelo Aí depois mais um raio de gelo Pau Ah Aqui eu posso pular pra voltar E é isso aí Terminamos nossa volta aqui Depois disso Eu vou ter que voltar E é essa parte aqui Que é onde chegaria Naquela cidade lá Que tem o ginásio Dos bichos venenosos E etc Dos ninjas E é isso aí Eu vou finalizar esse rolê por aqui Até o próximo vídeo É nóis